Cicred é para todo mundo. Pergunte para quem é dono. Eu sou a Marcela, empresária associada a Cicred há oito anos. Pergunta que eu respondo. O Cicred é uma cooperativa, né? E os associados participam de assembleias? Fernanda, os associados participam e decidem tudo juntos. É uma relação muito transparente. E é verdade que o Cicred apoia a economia local? É verdade, sim. O Cicred sempre mantém os investimentos de cada cooperativa na própria região. A tecnologia é muito importante para mim. É verdade que quem é do Cicred tem atendimento pelo WhatsApp e até aplicativo? Sim, o Cicred tem um assistente virtual pelo Zap. O TEL é um aplicativo super fácil de usar. Afinal, o Cicred é para mim, para você. O Cicred é para todo mundo. Procure uma agência Cicred ou fale com quem é dono. Norte Agropecuário. As principais notícias do campo do Tocantins, Matupiba e do Brasil. Agora, na Ritz FM. Norte Agropecuário. O produtor no rumo certo. Com Cristiano Machado e Daniel Machado. Produtor rural, produtora rural, mais uma vez estamos chegando com o Norte Agropecuário no rádio aqui na Ritz FM 93.5, em Palmas. Em nome de Cicred, gente que coopera cresce. Clique em www.cicred.com.br e confira as vantagens de ser um cooperado. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Destaque da semana com Cristiano Machado. Enquanto as abelhas conseguem o néctar e o pólen necessários para se alimentar e produzir mel, a agricultura se beneficia da polinização, que amplia sua produtividade e garante também frutos com mais qualidade e, consequentemente, maior valor de mercado. Em Palmas, capital do Tocantins, temos o privilégio de contar com um dos maiores especialistas do Brasil em abelhas. É o biólogo, professor Valdece Piragé. E ele falará agora no Norte Agropecuário no rádio sobre um tema interessante, o Guia das Abelhas do Tocantins. Professor, mais uma vez, muito obrigado por sua participação, a gentileza em atender ao Norte Agropecuário no rádio. Gostaria que o senhor falasse qual o objetivo deste trabalho, como foi a elaboração do guia e também o que os leitores vão encontrar neste material. Olá, Cristiano e demais amigos. Tudo bem? Esse trabalho nosso, o objetivo dele é fazer um trabalho de educação ambiental onde podemos divulgar as abelhas frequentes aqui no estado e, principalmente, a sem ferrão para poder conscientizar as pessoas sobre a importância desses seres e também apresentar as abelhas mais frequentes, mais ocorrentes, enfim, que no dia a dia as pessoas podem identificar, se deparar com elas. A elaboração deste guia se fez a várias mãos, onde tivemos a participação de criadores, estudantes, professores, desde cederem as fotos, tirarem as fotos e nos enviar, até reuniões técnicas para a gente poder formatar a melhor apresentação. Então, foi um trabalho conquistado, um trabalho confeccionado a várias mãos. E o que a gente espera com isso? Que os leitores possam aí se divertir, que possam aí os professores usar com seus alunos, os próprios estudantes, as pessoas comuns, os criadores, usar esse guia de uma maneira aí como se fosse um manual para poder, quando se deparar com as abelhas em seus jardins, em suas casas, enfim, parques, possam aí utilizar de maneira bem prática, bem usual este guia para poder saber qual é aquela abelhinha e assim ajudar a gente na preservação, na conservação desses seres tão importantes. Valdece Piragê, biólogo, especialista em abelhas, falando aqui no Norte Agropecuário, no rádio, sobre o Guia das Abelhas do Tocantins. Quer saber mais sobre o assunto? www.norteagropecuario.com.br Confira as cotações do mercado agropecuário O abacate, o quilo, a R$ 6,10 Abacaxi, R$ 2,70 Abóbora, R$ 1,90 E abobrinha, R$ 4,10 Mais detalhes sobre as cotações agropecuárias no www.norteagropecuario.com.br E o Norte Agropecuário no rádio fica por aqui Voltamos amanhã aqui na RITS FM com as principais informações do campo do Tocantins, Mato Piba e do Brasil Até lá! Você ouviu o Norte Agropecuário O produtor no rumo certo Balanços financeiros, técnicas, experimentos e tecnologias agrícolas Para que os homens e mulheres do campo produzam sempre mais e melhor Acesse www.norteagropecuario.com.br E saiba muito mais Se crede é para todo mundo Pergunte para quem é dono Eu sou a Marcela, empresária associada a Cicrede há oito anos Pergunta que eu respondo O Cicrede é uma cooperativa, né? E os associados participam de assembleias? Fernanda, os associados participam e decidem tudo juntos É uma relação muito transparente E é verdade que o Cicrede apoia a economia local? É verdade, sim O Cicrede sempre mantém os investimentos de cada cooperativa na própria região Tecnologia é muito importante para mim É verdade que quem é do Cicrede tem atendimento pelo WhatsApp e até aplicativo? Sim, o Cicrede tem um assistente virtual pelo WhatsApp O TEL é um aplicativo super fácil de usar Afinal, o Cicrede é para mim, para você O Cicrede é para todo mundo Procure uma agência Cicrede ou fale com quem é dono Cicrede é para todo mundo Pergunte para quem é dono Eu sou o Carlos, vendedor e associado Cicrede há 15 anos Pergunte que eu respondo É verdade que o Cicrede distribui os resultados? Verdade, Juliana Como o Cicrede é uma cooperativa Todos os anos o resultado é distribuído proporcionalmente entre os associados Eu sendo dono, eu também participo das decisões do Cicrede? Participa sim, Edu No Cicrede o associado tem vez e tem voz nas decisões da sua cooperativa Sabe como é a vida de estudante, né? A grana é sempre curta Será que o Cicrede é para mim? Claro que sim, Paulo Com apenas 20 reais você já abre uma poupança aqui com a gente? Mas o Cicrede não é só para o público agro? Não, o Cicrede é para mim, para você O Cicrede é para todo mundo Procure uma agência Cicrede ou fale com quem é dono Toca aí, Tocantins Junto a gente chega lá Misturados com o encontro das águas Vambora mergulhar pé de cabeça Me dê a mão, não se esqueça Unindo a gente alcança Tudo que a gente sonhar É só cooperar Cabe em ter em meu coração No bico do papagaio ao jalapão Toca, toca aí, Tocantins Toca, toca aí, Tocantins Esta é uma homenagem do Cicrede aos 33 anos de Tocantins Toca aí, Tocantins O Cicrede aos 33 anos de Tocantins O Cicrede aos 33 anos de Tocantins O Cicrede aos 33 anos de Tocantins